E vou tirar uma regra Ah, no rolê de hoje É pura diversão, tem skate, futebol e azaração No rolê de hoje Tudo pode acontecer, só depende de mim e de você No rolê de hoje É só saber chegar e ter pique pra poder acompanhar No rolê de hoje Nossa vibe é essa e não tem conversa, é nóis moleque No rolê de hoje No rolê de hoje Acompanha o nosso rolê, rapá Não tá fácil não, é Deixa com a gente que o rolê tá combinado Os moleque apavorou e nóis segue sossegado Não tem estresse, o carrinho tá na mochila Cê tem quem nos atravessa e nóis segue que nem gorila Falei pra mãe que hoje eu não vou me atrasar Vou pro rolê com o JV e chego antes do jantar Levando lanche e muita água pra hidratar Chamar no rádio ou ligar no celular Cumpri horário, vou saindo da escola Chega com os parça na quadra pra jogar bola Chegar em casa não tem nada pra fazer Tô preparando minha mochila pro rolê Mas hoje é bem diferente, não embaçar Hoje eu tenho hora de voltar pra casa Aproveitar o dia antes de cair da noite Já deu minha hora, tenho que limpar meu bolo Ah, no rolê de hoje É pura diversão, tem skate, futebol e as horas são No rolê de hoje Tudo pode acontecer, só depende de mim e de você No rolê de hoje É só saber chegar e ter pique pra poder acompanhar No rolê de hoje Nossa, vai bem essa e não tem conversa É mais moleque Sem nada pra fazer, sair curtir o rolê Eu vou colar com a molecada, eles tem muito o que aprender Já deu um grau no carro, botei o som no talo Já vou adiantando e chego no local marcado Cumprimentar os manos que cola lá na praça Ligeiro no movimento, admirando as gata A noite tá suave, a lua linda lá no céu Tô no pique, professor, igual a casa de papel Os moleque tão na pista de skate Estilo Tio Patinhas, tô de blazer Que nada atrapalhe, não nos incomode Nem nos atormente, tá tudo pela horde Já passou das dez, o relógio, o marco horário Levar os menor pra casa e refazer o itinerário É certo pelo certo, de dia e de noite Narramos nossa história no rolê de hoje Ah, no rolê de hoje É pura diversão, tem skate, futebol e as horas são No rolê de hoje Tudo pode acontecer, só depende de mim e de você No rolê de hoje É só saber chegar e ter pique pra poder acompanhar No rolê de hoje Nossa, vai bem essa e não tem conversa É nóis, moleque Ah, no rolê de hoje Ah, no rolê de hoje Acompanha o nosso rolê, rapá Não tá fácil não, é JV e PH Por aqui João Bazeiro e Botirama Records Tamo mais que junto, meus irmãozinhos É nóis No rolê de hoje No rolê de sempre Acompanha o nosso rolê de hoje